Hora do recado do Telaspectador. Você não mandou sua mensagem, não acredito nisso. Anote aí, DDD33, é a nossa área de cobertura aqui. O número é 991-11-1443. Tá na tela aí, ó. Já anota aí, salva, Balan Geral, TV Leste. É, pode salvar a TV Leste, porque vai também mensagem pro MGR Cor, né? Mas a gente mostra aqui, ó. A sua mensagem vai chegar no telão. Vamos bebendo, hein, chutelão. Oi, Nico, sou Heitor, do bairro Ideal, em Patinga. Manda um abraço pra minha vovó Riva e meu vovô Gil, que moram aí em GV, no bairro Elvamar. Alô, bairro Elvamar. Tem um abraço chegando aqui, ó. Pelas ondas da TV Leste. Vovó Riva. Acorda, vovó. Vovô Gil. Aí, ó. Olha as crianças. O Heitor tá chamando. Um abraço. Na foto está eu, conhecido como Heitor, e minha irmã, a Camila. Essa mocinha linda. Estão fazendo o que as crianças quase não fazem mais. Que é passear de bike, brincar na natureza. Hoje as crianças estão mais virtualizadas, né? Que não é ruim, né? É a geração virtual, né? Digital. Mas tá aí, ó. Isso é bom. Próxima! Olá, Nico. Boa tarde. Queria que mandasse os parabéns para minha irmã, Carlene, lá em Almenara. Almenara, querida, Carlene, quero dizer que amamos muito você e que você é uma benção de Deus em nossas vidas. De Edilson, Patrícia e sua sobrinha, Tayla. Nico. Oi! Sou o Edilson, do Barra Atalaia, GV. Seu programa é nota mil. Edilson, beijo pra você no Atalaia. Aí um beijo pra sua irmã, a Carlene, lá em Almenara. Aproveita e faz um pix pra ela aí, Edilson. Oxi. Hoje a melhor forma de dar prazinho pras pessoas é o pix. Faz um pix aí. Não é não, Gab? É. Não é que eu acho o vinho do cara do meme lá? Ó o pix. Faz um pix pro Bebeano também. É, Bebeano, no seu aniversário eu vou fazer um pix pro C. Aí, ó. Atlético Mineiro. É galo doido. Boa tarde, Nico. Eu sou o Kaique. Moro no bairro Jardim Penho, Governador Vladares. Nico. Oi. Manda um abraço pra mim. Para minha mãe, Andréia, e para meu pai Josinei. Mamãe Andréia, papai Josinei, e pra ele o Kaique. Kaique, esse abraço que eu copiei ele de Reinaldo Gotino, lá do Balan Geral São Paulo. Te abracei aí, viu aí, né? Estamos ligados no melhor apresentador e no melhor programa do mundo. The best of the world. Nico, me conta. Você nota um milhão. Aí, Kaique, galo doido. O galo vai atropelar o São Lourenço, Kaique. Mas antes vai atropelar o Cuiabá, ex-time de Deivinho. Olha ele aí. Ah, ele é cruzeiro hoje. Ele tá representando o Cássio. Boa tarde, Nico. Estamos aqui no Betânia e Patinga, ligados no melhor jornal da hora do almoço. É o Balanço Geral. Davi, meu companheiro. O Davi já está preparado para o jogão do Cabuloso. Tá aí representando o Cássio, mão de alface. Ah lá, Gabigol, ó. O menino escreveu que o Cássio é mão de alface. Colocou uma foto do Cássio. Colocou uma foto do Cássio, ô País. Com duas... É a terceira que fala, Felipe. É dois móis de alface assim, ó. Na mão. É, é. O Cássio é bom goleiro, sim. O Davi já está preparado para o jogão do Cabuloso. Manda um abraço pra nós aqui. Nildo, Davi, Sula e Weyler. Obrigado. Vocês são nota mil. O Davi representa Cruzeiro. Quando Cruzeiro vai jogar? Atlético, quando vai jogar? América. Ele é coelho, gala e raposa. Ô, Davi, quando o meu democrata for jogar, você seja pantera também, rapaz. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um beijo pra minha mãe, Maria das Graças. Te assisto todos os dias. Você é mil! Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Mandou a mãozinha ali, ó. Lili Fernandes. É a última, é a última, bebendo. Falou daqui a pouco. Tem mais, né, diretor? É a última desse bloco. Você que não mandou mensagem, mande sua mensagem, Fifi. Ganha nada mesmo, não. Verdade. Mas diverte. Você pode mandar homenagear as pessoas, pode falar com o apresentador Nota Mil, pode falar com o Balan Geral, é campeão de audiência. É. E pode mandar também mensagem de pessoas que estão no exterior. Isso aí. Aproveitar pra cumprimentar você que tá na Fanpage, no Facebook. Tamo junto, me abandona não, vem comigo aqui.